Eles poderiam não sobreviver ou sequer chegar a nascer, mas ao contrário, são hoje bebês cheios de energia com a ajuda da ciência e o empenho dos pais. É o que você vai ver na nova série do Jornal da Record. Bebês que não podem esperar. Eles são operados ainda na barriga da mãe. A melhora para o dia a dia do bebê é muito sensível. As novas técnicas evitam que a criança tenha perda total de movimentos e até cresça a serelepe. Pensa que mamãe babona? Pensa que pai babão? Pequenos que garantiram a vida ao passar pela delicada cirurgia de coração na placenta. É coisa danosa, assim. Eu nunca tinha visto isso. O câncer durante a gravidez. A mulher que enfrentou o tumor de mama. E aí veio a gravidez? E veio a gravidez. E a grávida que perdeu quase todo o útero. Elas não desistiram e ganharam com os filhos a batalha pela vida. A luta de quem nasceu antes do tempo. Nas UTIs neonatais, como mães cuidam bravamente dos filhos, às vezes sem poder tocá-los. Dava para pegar na mão. Aliás, nem podia pegar. Não, no início não podia pegar. E meu maior sonho era poder pegar, poder beijar. Chegada sem aviso. Há surpreendentes histórias das mulheres que ganharam filhos, sem saber que estavam grávidas. Você está em trabalho de parto, vai nascer agora. E eu falei, não, não. Faz esse exame direito, porque eu não estou grávida. Elas derrubaram barreiras. A jovem cardíaca que engravidou com risco de vida. Foi então que a medicina reprodutiva deu um empurrãozinho. Elas desafiam o tempo. Mulheres que conseguem ter filhos aos 50, 60 anos. Veja na nova série especial do Jornal da Record.